Então, gente, eu acabei de acordar e eu ia direto e a gente vai arrumando esse quarto, porque tá uma bagunça, e depois a gente vai se arrumar. Primeiro, a gente vai arrumar essa bagunça aqui, olha a bagunça, olha a bagunça. E a gente tem que arrumar, porque o nosso pai tá dormindo e a gente não pode ficar sem arrumar o quarto. E se ele ver essa bagunça, meu Deus do céu, já chegou por um ano. O quarto tá arrumado. É, ali nós arrumamos amanhã. Ó, olha que felicidade coberta, tá, gente? Ai, já bagunçaram a coberta. Ó, tudo arrumadinho.